Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vim aqui compartilhar com vocês, né, um pouco da minha rotina do domingo, né? Uma rotina simples, né, de toda a dona de casa e uma rotina simples também, como todos os dias, né? A gente, assim, a gente não é muito de sair, a gente fica mais em casa. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Vou organizar a cozinha, vou fazer almoço, né, e vou mostrar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, né, desse vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito, tem convido a se inscrever aqui embaixo. Deixa aquele like legal, compartilha pra divulgação do meu canal, que é bem importante, gente, né? Isso vai ajudar bastante. Desde já agradeço a cada um de vocês. E é isso aí, gente, né? Vamos lá pra mais um vídeo. E então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá, né, a real situação aqui na cozinha, né? Tá assim a pia, né, o fogão tá assim. Vou começar por aqui. E o marido foi no hortifruti, né, comprar umas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem cenoura. Aqui tem cebola. Maçã. Aqui tem batata. A batata é inglesa. Laranja. Tomate. Uva. Banana. Aqui tem couve. E um coenton. Aí eu vou primeiro arrumar ali, a gente tá ali, né, pra depois higienizar aqui e guardar tudo, né? E é isso, gente, né? E vamos lá pra começar mais um vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Então, gente, já finalizei aqui, né, lavei a louça, lavei a pia. Essa louça aqui foi do almoço, né, que a gente já almoçou, como eu mostrei pra vocês no nosso almoço. Aí lavei a louça, não mostrei pra vocês lavando a louça, que eu tinha mostrado mais cedo, né. Aí eu organizei tudo aqui. Aí pra cá também lipei o fogão, troquei o paninho do fogão e o paninho do botijão. Aqui eu fiz um bolinho de chocolate pra gente, né, de massa pronta. Não mostrei pra vocês também, porque eu já tinha mostrado em outro vídeo essa semana já. E foi rapidinho também, enquanto eu comei, tava no fogo, o almoço tava no fogo, eu fiz. Foi rápido, né, eu vou fazer uma cobertura pra botar agora nele, pra gente poder comer, né. Botei os tapetes também aqui, tapete ali na pia, né, aqui do fogão. Aí botei ali também o tapete da geladeira. E por aqui também tá tudo organizado, pra que fica sempre organizado mesmo. Tudo organizadinho. Como sempre. E lá, né, gente, na sala, como eu mostrei pra vocês, como eu tinha mostrado já, organizei tudo também, mas... Miguel tá dormindo ainda. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.